O que é o Mar Amarelo? Nem preciso dizer que estamos no único e inigualável Signal Iduna Park em Dortmund. Olá a todos, eu sou o Milton Leite e gostaria de dizer que é uma alegria ter ao meu lado o grande comentarista Mauro Betting, complementando essa transmissão. E vou tentar não fazer feio, até porque você faz muito bonito, narra muito bem o jogo e vai narrar muitas emoções a partir de agora, Milton. E jogam hoje! Brasil! Vem a batida! Gol do Brasil! Um golaço, sem chances de defesa. O craque é aquele que anteveu o lance e esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. O time enfim tirou o zero do placar. Olha só o apetite desses caras, a fome que eles têm em busca da classificação, Milton. Neymar. Opa! Quem vai pegar essa bola aí? O cotinho é mais atacante do que o zagueiro. Como é que perde esse lance? Passe para frente. Rodrigues. Recuperou a bola de novo. Tentou o companheiro pelo alto. Fernandes. Ele estava esperto no lance, hein? Neymar. Neymar. Mudou direto lá. Arriscou. Olha a chance. Ele não conseguiu levar perigo para a defesa adversária. Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito. Mas no caso aí ele se livrou mais da bola do que chutou. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Saiu ali na lateral. Procurando opções para o passe. Vem o passe. Exagerou na força. Em bola do goleirão. Neymar. Boa jogada ali pela esquerda. Pode organizar bem a jogada. Tentou encobrir a zaga. E ele aparece para o corte. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Olha lá. Ele está indo para o... Subiu alto e tocou de cabeça. Desviou. Gol! E a coisa só melhora para eles. Se deixar ele cabecear, ele vai fazer um atrás do outro. Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. Agora são dois de um lado e nada do outro. Bem, com dois a zero a favor, você pode estar mais tranquilo. Mas não pode ficar mais relaxado. Ficou com ela na direita, mas vai fazer o que agora, hein? Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Lá vem o tiro. Para fora, mas foi para o topo. Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância para tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. E mais uma vez ele aparece para finalizar com o perigo. Esse é o tipo do cara que mesmo quando não está legal, chama a marcação do adversário e abre espaço para os companheiros. Meteu a bola para o cara correr. Rodrigo Caio vai tentar levar o time para o ataque, hein? Está pintando aí um contra-ataque. É só saber organizar. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Tentou o companheiro mais adiantado. Boa bola. Olha o chute. E este foi o último lance do primeiro tempo. Com 2 a 0 no placar, o segundo tempo pode ser muito legal, hein? Está aqui a 45 minutos. Vamos saber como ficam as coisas neste grupo. Shaquiri. Ele tenta encontrar alguém para receber. Que belo lançamento. Neymar. Esticou a perna e levou a melhor. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Valeu a tentativa, mas a bola foi para fora. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. Está bonito. Vai sair o chute! Aquele chute que mais serve para testar e para aquecer o goleiro do que para qualquer outra coisa. Não foi um chute com muito perigo, não. Foi por pouco. Foi por pouco. Ele está precisando caprichar mais. Ele errou dessa vez, mas vale a pena vê-lo em campo. Mandou a bola para o ataque. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Acompanha o relator caríssimo, Milton Leite. Espetáculo de lançamento, hein? Tinha mais atacante do que o zagueiro. Como é que perde esse lance? Passe para frente. Procurando opções para o passe. Tentou o companheiro mais adiantado. O time ainda não fez nenhuma alteração. Contra-ataque precioso e os caras jogaram fora. Um lançamento cumprido do lado do campo. Vamos ver como o time se comporta após esta substituição. Os últimos 15 minutos de jogo estão chegando. Rodrigues. Xaca. Fernandes. Xaca. Passou ali pela ponta. Belo controle de bola. A defesa conserta tudo, mas a bola vai para escanteio. Jogada pela lateral. Mandou ali na marca do pênalti. Tentou o companheiro pelo alto. Roubou a bola. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Ele tenta encontrar alguém para receber. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Rodrigo Caio mandou a bola para frente. Mandou a bola para o ataque. Chegou rasgando por baixo. Não quis nem saber. Ganhou essa com o corpo. O árbitro aponta ao centro do Granado. É fim de jogo. Com este resultado, a seleção supera a fase de grupos. Agora... Aba desde a nova década. E aí? O árbitro aponta ao centro do Granado. Este é o lado em que já fizemos. O arbitro aponta ao centro do Taranto. E aí? Ou o o enfim? Aqui quem fala é o Milton Leite Ao meu lado temos um cara que conhece muito bem os atalhos do campo E que será o nosso comentarista nesta partida Não é mesmo, Mauro Betinho? Olha, eu não sou jardineiro, mas a gente tenta aqui de cima entender alguma coisa Mas quem sabe mesmo é quem joga Quem não sabe fala como eu, quem sabe faz Como você, Milton Leite e os caras que vão para o jogo agora Olá, bem-vindos ao estádio Wanda Metropolitano A novíssima casa do Atlético de Madrid Grande chance para finalizar Maravilhosa defesa do goleiro Grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa Rodrigo Caio mandou a bola para frente Está tudo fechado por ali Tem que jogar pelas pontas Ganhou essa com o corpo Que grande bola metida ali pela ponta Tentou achar espaço ali na ponta Berardi Que maravilha de jogada Espetacular o drible Tote Recua a bola e vai começar tudo de novo Conseguiu tirar a bola dali Por cima da marcação A defesa conseguiu afastar Tentou o pa... Por cima, subiu Espetacular a defesa do goleiro Essa é uma defesa de uma autêntica muralha Era uma bola bem difícil Procurando opções para o passe Tentou encobrir a zaga Opa, quem vai pegar essa bola aí? Meteu a bola para o cara correr E ele recebe em boa posição na ponta Ganhou por cima De cabeça Que defesaça do goleiro O goleirão salvou os companheiros de defesa Que bobearam no lance Olha que chance para chutar Uma defesa sensacional Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar Menos o goleiro que fez uma defesa incrível E batida do goleiro O juiz aponta o centro Acabou o primeiro tempo Aqui ainda não há gols Bola em jogo para o segundo tempo Olha, Milton Espero que na segunda etapa Muita coisa mude E não só os lados em que as equipes atacam Isso aí Joga na direita Que pode ficar legal Casemiro Ele agora mostrou muita qualidade na defesa Toque pelo alto A vaiella pela lateral Substituição Vamos ver o que o treinador pretende com essa alteração Quase uma hora de jogo E ninguém marcou Bola enfiada entre a marcação Toca lá no alto De cabeça Por muito pouco Substituição Substituição nos dois times Aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco O goleirão mandou lá pra frente Outro ataque precioso Os caras jogaram fora Enzinha Agora é com o Tote Olha a batida Conseguiu afastar o perigo Veratti Espetáculo de lançamento O tempo está acabando E eles perderam uma grande chance O Brasil Não se conformou com o empate E agora tem que atacar até o fim Vai mandar uma paulada dali Foi um bom chute Passou bem perto Temos alterações aqui E dos dois lados O Brasil Acabou de fazer duas substituições Será que ele vai só mudar nomes Ou vai mudar números também Emerson Ele tenta encontrar alguém pra receber Tentou o companheiro pelo alto E ele aparece pro corte Gabriel Jesus Andou direto lá na frente O juiz encerra o jogo Só o goleiro e os zagueiros Estão felizes com o 0x0 Que acompanhamos aqui hoje Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Olha, meu, tô bela que foi a partida É um empate, tá bom É um empate, tá bom É um empate, tá bom Porque ele�ante Legenda por Sônia Ruberti Agora é hora de decisão, não tem segunda chance. Quem facilitar agora, cai fora. Começam as emoções deste jogo. Alcon meteu o bico nela, lá pra frente. Bela jogada, pelo alto agora. Vai pro meio da área. Que beleza, que chute! Exagerou ali na firula e se complicou. Se entra, ia ser o gol do ano. Que bela jogada. Que grande bola metida ali pela ponta. Bola lançada para o ataque. Ele tenta encontrar alguém para receber. Lá vai ela pela lateral. Cortou com a pontinha da chuteira. Jogada pela lateral. Ih, rapaz, a bola chegou. Essa foi demais. Lindo lance. Vale pagar outro ingresso, hein? Tem que caprichar agora. Muita bola rolando, mas por enquanto nada de bola na rede. Bola enfiada entre a marcação. Tentou achar espaço ali na ponta. Mandou dali mesmo. Que categoria no passe. Afastou o perigo. Jogou a bola lá pela ponta. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Alcon. Passe para frente. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Conseguiu afastar o perigo. Olha aí, olha aí. É, vai mandar uma palada dali. Maravilhosa defesa do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Por cima subiu. Gol do Brasil! Finalmente aconteceu o primeiro gol do jogo. O cruzamento foi excelente. Ele aproveitou. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. O time, enfim, tirou o zero do placar. Não teve nervosismo na estreia. Já começaram bem. A batida! Que defesaça do goleiro! Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Procurando opções para o passe. Abriu na ponta. Que lindo lance dele. E agora? O que é que o fã? Saltou e tocou de cabeça. Jogaram uma bola ali na direção da área do adversário. Acabou o primeiro tempo. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vou manter esse pique para o segundo tempo. 1 a 0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. A bola já está rolando de novo. O Brasil vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Está pintando aí um contra-ataque. É só saber organizar. Lá vem a batida! Bela conclusão. Bela defesa do goleiro. Não era fácil não. Lá vem o tiro! Esse é o lance. Olha a lambança que ele fez na saída de bola, hein? Que fase! Marcar a saída de bola é fundamental para o sucesso de um time. E mais uma vez ele aparece para finalizar com o perigo. Ele errou dessa vez, mas vale a pena vê-lo em campo. Opa! Quem vai pegar essa bola aí? O Brasil está na frente, mas não pode se dar ao luxo de cometer erros. Tentou o passe. Será que alguém chega? Não! Vai sair o chute! A chance foi legal. Acho que ele se assustou de ficar cara a cara com o goleiro e acabou perdendo o lance. A pergunta é, como é que ele conseguiu errar essa bola? Dessa vez não foi, mas tem que estar sempre esperto quando você joga contra ele. Meteu a bola para o cara correr. Cruzou! E acaba arrumando a casa ali atrás. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Agora não dá para ter medo de arriscar, né Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um... Olha a batida! Meteu no meio da defesa. Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização é que não foi legal. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. Não é por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Eles estão dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. É uma estratégia. Nem sempre dá certo. Você deixa muitas vezes o seu goleiro exposto. Tentou encobrir a zaga. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Que espetáculo de lançamento! Alcon. Recebeu em boa posição. Tem que abrir a jogada na esquerda. E ele aparece para o corte. Mantou a bola para frente. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. O juiz já está com a pito na boca, hein? Será? Será que ainda vai dar? Vamos ver. Tentou o passe por cobertura. Meu Deus! Meteu uma linda bola. Essa linha de impedimento foi a própria linha burra. Deixou o cara livre, mas ele não soube fazer disso o corpo. Chegou de carrinho para matar a jogada. Alguém tem que aparecer para ajudar. Meu Deus! Que chutaço! Espetacular a defesa do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Subiu alto demais. Bateu! Gol! 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 E o time vai ampliando a vantagem. Nem com a defesa toda organizada ele foi parar. O juiz encerra o jogo. Deu a lógica e o time que jogou melhor conseguiu o resultado. Algum comentário sobre a partida de hoje? Objetivo conquistado. Missão cumprida. Passaram para a próxima fase. Passaram para a próxima fase. Obrigado.